Ty escreveu no Twitter, qual foi a situação mais engraçada que vocês viveram no set de 50 tons? O Telecine foi até Hollywood levar a pergunta para Jamie Dornan, e ele respondeu. Bem, Ty, há muitos momentos engraçados no set, mas há alguns scenes no filme onde Christian hoistes Ana sobre o seu shoulder, e toda vez que nós filmamos, os 80s diziam, Lode, Dakota, e eu nunca vou esquecer isso, em minha vida. Tchau.